Murilo LT Eu vim da lama tipo um diamante Hoje minha brana me faz importante Multiplicando sempre bi constante Esparando remar tipo um traçante Gosto de deixar minha vade excitada Ela só foda, não sai da minha casa Rebolando na ondinha da bala Tapa na bunda da bunda safada Beijo elegante, muito chique, muito chique O gelo de coco eu joguei no meu whisky Fala no ouvido que o beijo tem mais um hit Hoje o lobo mau vai te levar ao piquenique A melhor mulher, os melhores crajes Ela de milícia, eu de Paulo, Ralph Lauren Anota a placa que hoje mata sem freio Carro rebaixado, avança o sinal vermelho Ela rebola na onda da bala Jogando a buceta pra bandido Eu só tô comendo essa buceta Porque ela sabe que eu sou muito rio Ela dá por grana, fama, luxo, drogas, armas, noites, whisky, joias Eles tão se perguntando como que esse favelado virou fábrica de nota Virou máquina de hit Era o mesmo que zombava da minha cara Quando eu mostrava meu som falava Para, tu não vai viver de rima Hoje eu conto com o BG, leva grana pro QG Depois quentei PNGC, minha vida virou uma loucura Elas querem se derramar por uma noite de prazer Mas eu já tenho minha fiel, não posso perder minha postura Falou que você quer sua gostosa Qualquer coisa nós te proporciona Dois reais é uma pica misteriosa A segunda opção que nós te emociona Esses mano tão falando que o canal tá virando pop Só porque eu tô no morro e no Tik Tok Se quiser nós para o beat o Murilo volta no drop Ok, ainda tô tentando não ser snog Se não for milionário pobre nós não fica Pelo menos deixo minha mãe rir Mas já tô montando um plano pra mudar de vida Sentimento de missão cumprido Quando eu toca minha vadia eu me sinto tão bem Hoje, hoje tem Matando os adversários sem descarregar o pente Carburando mais um na SES Preto cara agora eu tô share Eu vim da lama tipo um diamante Hoje minha grana me faz importante Multiplicando sempre bem constante Esperando remar tipo um traçante Gosto de deixar minha voz excitada Ela safada não sai da minha casa Rebolando na ondinha da bala Tapa na bunda da doida safada Gente como você tá? Mantei porque eu não te vejo Tá gostosa e quer mostrar Que fez de people topê Ela ama viajar Gosta do cheiro do euro Em Paris deixou sua marca Quadro caro brasileiro Pela cara da piranha mano Eu já sei a profissão Não tem como não negar Que pra sentar ela cobra até um barão Joga pros menor que é forte Que não tinha nada lançou um aposte Hoje eu trombei o vg E no rj é um dos mais bigode Veio de um passado escasso Mas o presente tá lindo Sujo no bolso tem um placo Que era aquela do ramo gringo Dia 6 de dezembro Meu aniversário tava reunido todos os amigos Um brinde a vida e tiros pro alto Que Deus nos proteja de todo inimigo Eu vim da lama tipo um diamante Tantas drogas mudando meus semblantes MD da onda igual de tsunami Querido por ela com a time no fora Ela tem um pai famoso mas não é atilha Eu tô achando que esse cara atira Ela só fode com a luz acesa Ela me acorda chupando minha pica Tu sabe que o meu nó tu não compete Tira foto faz o set Boto emoji na minha cara Procurado de internet Tu sabe que o meu nó tu não compete Tira foto faz o set Boto emoji na minha cara Procurado de internet Eu vim da lama tipo um diamante Hoje minha grana me faz importante Multiplicando sempre bi constante Esparando remar tipo um traçante Gosto de deixar minha voz excitada Ela safada não sai da minha casa Rebolando na ondinha da bala Tapa na bunda da doida safada Se tem tava é uma buchiche Só blocada no meu carro bicho Só gramada de ouro maciço Invejoso vai ficar fudido Fica fudido Nós segue tranquilo contando dobrado Só gramas e gramas Valote filhado Metas e metulas Cedulos e cedulas Nós busco topo sem buscar Nós foge dos flash As piranhas Sarrando na R Mais de um quilo de droga na bag O meu bonde As piranhas competes Fala o preço que nós faz até de Nós multiplicar O meu rádio pimbo Nós enguiça Meia meia é fuga Nas polícia Na quebrada Nós influencia Nós multiplicar O meu rádio pimbo Nós enguiça Meia meia é fuga Nas polícia Meia meia é fuga Nas polícia Ela quer beber Ela quer fumar Então pode pá Pra depois fuder Porque só brisada Ela quer transar Sabe que tem de tudo com PH Depois que me conheceu A bandida Só pensa em sexo Fazendo umas coisas Maluca Puta fica sem mais Com essa bunda linda Aterrorizando Eu fico perplexo O dinheiro é a isca Por isso minha rede Tá lotada de piranha Com tanto bandido junto Muito envolvido Fala existe alguém que ganha Eu vim da lama Tipo um diamante Hoje minha grana Me faz importante Multiplicando Sempre bem constante Esperando o remar tipo um traçante Gosto de deixar minha voz excitando Ela safada não sai da minha casa Rebolando na ondinha da bala Tapa na bunda da doida safada Música Amor Música Obrigado.